Olá queridos, quero fazer um convite a vocês, todos os domingos eu estou nesta programação, nesta TV tão linda, que Deus abriu essa porta tão bonita para nós, Almoço com Jesus, de 12h30 às 13h30, estamos com uma linda programação, trazendo uma mensagem para você, em muitas famílias, na hora do almoço, muitas pessoas ficam falando da vida dos outros, criticando igreja, falando de pastores, falando de pecado, mas não é bom, na hora do almoço é hora de agradecer a Deus, é hora de gratidão, na palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 1 a 6, a palavra de Deus diz que Lázaro, Marta e Maria convidaram Jesus para uma grande ceia, Jesus estava sentado à mesa, junto com Lázaro e Marta, trabalhava na cozinha e Maria derramou ali um perfume aos pés de Jesus, que encheu toda a casa, é o almoço com Jesus, faça desta oportunidade, cada domingo, uma oportunidade de unir a família, genros, noras, esposa, maridão, netos, todos ali em volta da mesa, vai ser muito bom, os filhos se alegrarão, os demais familiares se alegrarão e todos seremos abençoados, almoço com Jesus, todos os domingos, na TV Universo e também no canal 51 e canal 24, meu amigo pastor Altamiro, gente de Deus, abençoado e toda a equipe, muito bom, almoço com Jesus, todos os domingos, de 12h30 às 13h30, eu espero por você, pastor Jorge Linhares, Igreja Batista Getsemane.